e terceirizar a mão de obra. Meus senhores, isso é lamentável. Eu não vou dizer mais nada sobre isso. Eu acho execrável essa prática. Você não vai vender mão de obra barata para a administração? Isso tem que acabar. Obrigado pela atenção. Vamos então abrir a palavra para todo mundo.